Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui pra nossa resenha sobre futebol. Bom, aquilo que vinha se tendo como especulação, acaba tendo confirmação. O repórter Rodrigo Oliveira conseguiu verificar que no embarque do Grêmio pra Caxias do Sul, não viajam Thiago Neves, David Brás, Lucas Silva, Bruno Cortes, e aí o que que a gente acaba de última? Orejuela também não viaja. Por que que eu tô trazendo essas informações? Porque se tinha o Lucas Silva como uma das suspeitas do caso do Covid lá atrás, e que isso teria tirado ele de alguns treinamentos, ele voltou a treinar no início dessa semana. E que o Bruno Cortes também pudesse ser essa nova baixa que teve em função do Covid. Bom, por que que eu tô conjecturando todas as situações? Porque automaticamente a gente não tem os testes pra mostrar, pra confirmar que são esses jogadores. Agora a notícia é essa. Lucas Silva, Bruno Cortes. Eu tô falando de dois titulares que não viajam pra Caxias do Sul. E isso naturalmente vai colocar o Jean Pierre dentro do jogo. Por linhas tortas, o Renato pode tá acabando endireitar o time. Bom, quem é que joga na ausência do Bruno Cortes? Naturalmente o Guilherme Guedes. Já falei em outros momentos aqui da capacidade técnica que esse jogador tem. Ele não é tão bom assim na questão defensiva, mas é um jogador muito agudo, tem um diferencial de velocidade, de jogada de linha de fundo e de perfeição de cruzamento. Quem sabe a grande chance da carreira do menino, ele que tem 21 anos, já passou emprestado um tempo atrás aí pra Ponte Preta, e eu acredito que ele possa dar conta do recado, sim. Portanto, fora Bruno Cortes, Guilherme Guedes sendo a possibilidade, foi o único lateral esquerdo que tá viajando pra Serra do Rio Grande do Sul, pra o Granal de amanhã, nove e meia da noite. Lucas Silva tá fora. Bom, o Lucas Silva hoje é o titular absoluto desse meio campo do Grêmio, pela qualidade que ele tem, por tudo que ele trouxe de estabilidade, de marcação, de recomposição, de chute a longa distância. Volante barra meia que gosta de pisar na área, volta e meia faz algum gol, e o Lucas Silva chegou no Grêmio, ele vestiu a camisa titular como se ele não tivesse sentido diferença nenhuma, até porque vem de longas temporadas no Cruzeiro, foi jogador que teve no Real Madrid, teve jogando também na França, não sentiu o peso de camisa. E eu conjecturava que o Grêmio devesse trazer de volta pro time o Jean-Pierre, mas não com a saída do Lucas Silva, e sim com a saída do Maicon. Então, por linhas tortas, o Renato pode estar endireitando o time. O Grenal terá, possivelmente, o pensador. Por quê? Porque ele tá perdendo o jogador de marcação, e eu acredito que nessa vaga do Lucas Silva, fica naturalmente jogando o Matheus Henrique, Maicon e, um pouco mais adiantado, o Jean-Pierre. Então, a notícia do momento é a confirmação que não viajam pra Caxias do Sul, Thiago Neves, David Brás, Orejuela, Bruno Cortes, Lucas Silva, só pra citar alguns dos jogadores, mas a gente tá citando jogadores que, naturalmente, seriam boas opções pro Renato ter, principalmente, ao longo de um segundo tempo, a maneira que ele pudesse, de repente, alternar posições. A chegada do Jean-Pierre, a volta do Jean-Pierre pra esse time titular do Grêmio, me faz lembrar aquele Grêmio que começou pelas mãos do Roger em 2015, vamos pegar um pouco mais, meio de 2016, e lá em setembro de 2016, chegou o Renato, e, naturalmente, sempre que o Grêmio jogou bem, ganhando Copa do Brasil, ganhando Libertadores, o Grêmio tinha o Douglas, o Grêmio tinha o Luan, o Grêmio tinha o Arthur, o Grêmio sempre teve um jogador com essa capacidade técnica de alternar o posicionamento, de mudar o jogo, às vezes numa bola, e o Jean-Pierre é esse jogador. Mas o Jean-Pierre tá desde setembro no Departamento Médico, voltou três ou quatro partidas antes da pandemia, da parada do futebol, mas ele teve esse período de pandemia, inclusive, pra recuperar essa capacidade física, que de repente faltava essa sintonia fina da técnica com a parte física. Porque tem um jogo no próprio Estádio Centenário, que será o palco do jogo do Grêmio e do Grenal amanhã, que foi Grêmio e Fortaleza, Campeonato Brasileiro do ano passado, e o Grêmio teve que jogar lá no Centenário, tinha um problema com a Arena, foi jogar lá no Centenário. O que aconteceu? Lá pelas tantas, o Jean-Pierre, com a capacidade técnica e física que ele também tinha de recomposição de jogo, eu gostaria de ver ele jogando como um segundo homem. Sabe como o Gerson joga no Flamengo? Eu gosto de dizer que o Jean-Pierre é o Pogba Brasileiro. Ele precisa ser um segundo homem, vindo de trás, olhando de frente, distribuindo as cartas, carteando o jogo, como a gente diz na linguagem do futebol. Pois contra o Fortaleza, ele sai correndo atrás do adversário, rouba a bola, e dá um lançamento rasante de mais de 20 metros, e o PP chega, finaliza com precisão, Grêmio 1x0, três pontos na conta do Grêmio na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Depois o Grêmio joga contra o Botafogo, ele pega a bola, tenta entrar na área dribles, passa pelo segundo adversário, é derrubado, falta, pega a bola, cobra no ângulo superior invertido, mais três pontos na conta do Grêmio na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Então, esse é o Jean-Pierre. O Jean-Pierre é seguramente o jogador mais técnico do Grêmio, e eu diria que é o mais técnico envolvido em todo o Clássico Granal, pela capacidade que ele tem de acelerar, de mudar o jogo de uma hora para outra, às vezes com um passe, com tranquilidade, podendo fazer a recomposição, porque tem qualidade também para isso. Então, eu não tenho dúvida que com a saída, claro que mesmo forçada, do Lucas Silva, vai acabar entrando no Jean-Pierre. E com isso, eu acredito que o Grêmio está definido. O Grêmio pode jogar com o Vanderlei, com o Vitor Ferraz, com o Jeromel, com o Kahneman e com o Guilherme Guedes. Aí você põe Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Pepe Everton e o Diego Souza lá na frente. Ou seja, Lucas Silva e Cortes fora do time titular, mas o Jean-Pierre, eu acredito que sendo aí, quem sabe, o cara para... Quem sabe dar uma cara diferente e mais audaciosa e com mais qualidade novamente desse time do Grêmio. Tá bom? Dá o like no vídeo aí, se inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp, aperta o sininho para receber as notificações. Até daqui a pouco.